Valkyria Nóbrega, esse treinamento que está sendo dado a esses profissionais é extremamente importante, primeiro, para diagnosticar o infarto. Diagnosticando o infarto, ser aplicado, realizado o procedimento adequado. Esse procedimento, ele sendo realizado, inclusive com essa medicação que nós estamos mostrando agora aqui, que é uma medicação, eu vou usar um termo popular, que é um santo milagre, um santo remédio para quem está infartado. Qual é o resultado de tudo isso, Valkyria? O resultado de tudo isso são vidas salvas. O paciente com infarto, ele tem popularmente, nós chamamos de veia, no popular, uma veia entupida, que não é a veia, é a artéria. A artéria está ocluída, obstruída. E eu preciso abrir esta artéria, desobstruí-la. E um dos meios de poder abrir essa artéria é a partir de um medicamento, um fibrinolítico, que é isso que você está segurando, a Alteplase. É um medicamento único que nós temos aqui para poder fazer esse tratamento, no Brasil e no mundo. É um medicamento da empresa Berger, que possui a patente, possui a matéria-prima desse medicamento. E ele vai desobstruir essa artéria, dando um tempo para que esse paciente possa ir para o cateterismo, para poder fazer o tratamento dessa obstrução, dessa lesão. E assim o paciente, ele sair com vida e sem comorbidades, ou seja, sem sequelas. Caso o paciente não tenha acesso a esse tratamento, ele pode sair com vida desse infarto, mas ele sairá com sequelas, que é insuficiência cardíaca. Então, a importância desse treinamento, que é dentro de uma linha de cuidado, é justamente para que os profissionais que vão atender o paciente no pronto-atendimento, que vão atender o paciente dentro dos hospitais, eles saibam, primeiro, reconhecer o diagnóstico do infarto, fazer uma leitura de um eletrocardiograma e saber qual o melhor tratamento que eu tenho para aquele paciente. É fazer o medicamento, o trombolítico, ou é ir para a hemodinâmica. Como nós temos distâncias geográficas para poder chegar em uma hemodinâmica a tempo, o paciente teria que chegar em até duas horas dentro da hemodinâmica. E como isso fica praticamente inviável dentro do nosso estado, devido às distâncias geográficas, nós optamos por esse medicamento, que vai abrir a artéria um pouco e dar tempo para que esse paciente possa, com segurança, fazer o procedimento do cateterismo. E, assim, a gente ter o que nós já estamos tendo de fruto, que é vidas salvas, que é a diminuição da taxa de mortalidade dentro do nosso estado do Rio Grande do Norte, que hoje é o primeiro estado do Nordeste com a menor taxa de mortalidade por infarto. A doença que mais mata no mundo em 2023 foi a doença que mais matou no mundo, foi o infarto agudo miocário. Então, hoje, o Rio Grande do Norte conta com a taxa de 6,76% de mortalidade, sendo a menor do Nordeste e a quarta menor do país. É um medicamento que é um custo considerado. O governo dispõe dessa medicação nas unidades para, dentro desse protocolo que você falou, aplicar e salvar as vidas, Alquí? Sim. O governo do estado, ele adquiriu, já desde 2021, o medicamento do Alteplase, que é o medicamento, como eu já expliquei, para o tratamento do infarto. E, dentro da linha de cuidado do infarto, nós desenhamos centros de trombose, ou seja, rambos de trombose, onde o paciente, em cada região de saúde, ele tem uma referência para poder ser tratado, administrado esse medicamento, e, em seguida, ir para uma hemodinâmica, seja na segunda macro-região, a que nós estamos aqui no Wilson Rosado, ou na primeira macro, no Universitário Novo Lopes. Então, cada região de saúde tem o hub de trombose. Nós temos oito regiões de saúde. A última região de saúde que precisávamos colocar o hub de trombose era a oitava região, e que hoje nós estamos aqui iniciando essa capacitação para que, em junho, possamos efetivamente tratar esses pacientes infartados. então, ele tem que ver peça, e que também vai ter o caminho de trombose. E aí